Olá, olá, boa tarde pra você que está seguindo a gente aqui na BMC e bem-vindos a mais um Closing dessa vez, quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, estamos ao vivo como todas as tardes, às 4 horas em ponto, nesse momento 4 horas em 1 minuto e vamos até às 18 horas para comentar juntos as principais notícias que movimentam os mercados, vamos falar com os entrevistados, vamos entrevistar os melhores especialistas que vão explicar pra gente o que está acontecendo aqui na Faria Lima e também lá em Wall Street, então vamos que vamos, aqui temos muitas coisas para falar, o tempo é sempre muito pouco e iniciamos como sempre com o nosso giro da Bolsa, hoje Ibovespa que está em território positivo, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, dia de glória para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, com mais ações no verdinho do que no vermelho e a melhor ação do dia, aliás, vamos atirar Ibovespa, Ibovespa agora alta de 0,65% aqui no nosso Profit, superou 108 mil pontos, nesse momento 108 mil 147 pontos para o principal índice da Bolsa de Valores aqui em São Paulo e pelo segundo dia consecutivo a Iudux se confirma a ação que ganha ou que tem a maior alta que registra a maior alta 7,11% para a ação do grupo de educação seguida pela BIF, sobe 6,94% e a Azul ganha 5,53%. Por outro lado, a pior do dia, a LocaWeb cai 3,15%, a Companhia Brasileira de Cirúrgica Nacional Mineração, CCN Mineração, cai 3,09% e Lojas Renner, cai 2,80%. O dólar, por sua vez, o dólar futuro, nesse momento está caindo 0,13% aos R$4,96 e o dólar à vista, nesse momento também cai 0,28%, R$4,93 também. Hoje o volume negociado continua abaixo, R$15,94 bilhões contra uma média de mais de R$20 bilhões por dia que é registrada na Bolsa de Valores. A Petrobras, forte e alta hoje, 3,06%, R$25,28. A Vale cai 1,76, R$68,14. centavos, Petrobras, que sobe forte com a expectativa dos dividendos que deveriam ser distribuídos em junho. Então, Petrobras, que sobe forte. Então, temos um dia positivo. A Bolsa de Valores aqui em São Paulo está no seu quarto dia consecutivo de alta expressiva. Então, de fato, temos um resultado considerável para este mês de maio. Então, vamos iniciando a primeira, o nosso giro de notícias, vamos iniciando as primeiras notícias do nosso closing, iniciando com um resultado, mais um resultado, porque continua a temporada de resultados trimestrais, primeiro trimestre de 2023, com a Coppel, que divulgou os seus números, Coppel, que informou, registrou um lucro líquido de R$635,5 milhões no primeiro trade de janeiro a março, uma queda de 5% na base anual. Mesmo assim, o resultado superou o consenso do mercado, que esperava um lucro de R$277 milhões. Agora, muitos bancos reiteraram a recomendação de compra, muitos casos de análise, reiteraram a recomendação de compra para a Coppel, entre eles, o BTG Pactual voltou a indicar compra para as ações da Coppel. O próprio BTG projetava um lucro de R$449 milhões no período. Agora, o EBITDA ajustado, ou seja, o EBITDA é o lucro antes de juros impostos, depreciação e amortização. O ajustado é o EBITDA menos os itens não recorrentes. O EBITDA ajustado atingiu R$1,61 bilhão, uma alta de 10,7% na comparação anual. Agora, a empresa, a elétrica, a companhia elétrica, que lembramos, é do Paraná, informou que esse resultado reflete o ajuste tarifário de junho de 2022, com um efeito médio de 16,5% nas tarifas praticadas pela Coppel Distribuição, que é uma subsidiária da Coppel. Por outro lado, a receita operacional foi de R$5,53 bilhões no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 1% na base anual, isso por conta de uma série de reduções que levaram para esse resultado. Dívida da Coppel chegou a R$14,72 bilhões no final do primeiro trimestre, uma alta de 18,2%. E a própria Coppel continua com a expectativa de realizar, em outubro desse ano, uma oferta de ações visando sua privatização, a transformação em uma corporation, ou seja, numa empresa que não tem um controlador de referência, não tem um acionista controlador, mas tem um acionariado que é difundido, que é difuso, ou seja, há muitos pequenos acionistas e não há um grande acionista controlador. Algo que apareceu com uma certa frequência nos noticiários depois que a Eletrobras se tornou também uma corporation, algo muito comum lá nos Estados Unidos. Agora, segundo a Coppel, a base para a operação serão os dados do segundo trimestre, a informação foi divulgada pelo Cássio Santana da Silvia, que é diretor de desenvolvimento de negócios da empresa, ele falou durante a teleconferência de resultados na manhã desta quinta-feira. Ele disse, o diretor da Coppel disse que os trabalhos de preparação da oferta estão agora focados, eu tenho um waiver, ou seja, uma autorização dos debenturistas da Coppel e também estão focados nos processos de avaliação, de valuation e também de due diligence, que é o processo de controle interno das contas da empresa. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Coppel e se a gente pegar a Coppel, se a gente pegar as ações da Coppel, deixa eu pegar aqui as ações da Coppel nesse momento, CLPE 6, eu vejo aqui no nosso Profit da Neológica. Nesse momento, as ações estão tentando recuperar o território positivo após um dia em que caíram de forma expressiva, nesse momento estão caindo 0,88%, mas em tendência de alta a R$ 7,88. Se a gente pegar o andamento desde o começo do ano, quem comprou ações da Coppel já ganhou 3,27%. E quem comprou ações um ano atrás, exatamente em maio de 2022, já ganhou 17,94%. Então, o resultado positivo para a Coppel, mas quem comprou ações da Coppel há 5 anos atrás, já ganhou 209,41%. Então, quem é acionista da Coppel de longa data, com certeza, já se beneficiou e muito pela valorização das ações da empresa. A ver, então, o que vai acontecer com esta empresa tão importante, empresa de energia lá do Paraná. Deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui no nosso chat do YouTube, deixa eu dar uma olhada aqui, se temos perguntas ou dúvidas sobre a questão da Coppel. Galera, dando boa tarde aqui, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas sobre esse ponto. Todo mundo que está esperando dividendos da Petrobras. Então, vamos continuando com o nosso noticiário, porque daqui a pouco falaremos também de Petrobras. Aliás, vamos falar agora de Petrobras. Vamos falar agora de Petrobras, que todo mundo quer saber. Aqui estou vendo um monte de comentários sobre a estatal petrolífera. Então, vamos falar de Petrobras, porque a Petrobras deveria apresentar um lucro de 38,8 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023, em queda de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A divulgação desse número é um consenso que foi feito pela Bloomberg. Lembrando que a empresa vai divulgar o balanço nesta quinta-feira após o fechamento do mercado e esse resultado deve refletir o impacto no caixa por causa da valorização do real no trimestre. Isso, segundo os analistas que avaliaram a empresa, é um trimestre que também foi marcado por cortes nos preços dos combustíveis em meio a uma redução do preço da cotação internacional do petróleo, que está caindo de forma expressiva. Por exemplo, se a gente pegar hoje a cotação do petróleo lá em Londres, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o Brent lá em Londres, mas hoje de manhã estava caindo a cotação do petróleo lá em Londres, que lembramos, é referência também aqui para o Brasil e isso acabou afetando também o resultado da Petrobras no último período. O petróleo que está caindo nesse momento é 1,87% a US$ 74,97, aliás, 1,88% de queda nesse momento para o petróleo. Se a gente pegar o andamento do petróleo no último ano, a gente vê que a cotação do petróleo passou basicamente de mais de US$ 100, quase US$ 120 no ano passado, em maio do ano passado, para agora US$ 76. Se a gente pegar, por exemplo, a cotação no trimestre passado, a cotação média foi próxima aos US$ 100 e agora a cotação média está próxima dos US$ 80. Então, uma queda expressiva do preço do petróleo que acabou afetando o resultado da Petrobras. Petrobras que deve apresentar uma receita de R$ 152,4 bilhões em alta em comparação aos R$ 141,6 bilhões registrados um ano atrás, além de um EBITDA ajustado de R$ 69,7 bilhões contra um EBITDA de R$ 78,2 bilhões do mesmo período de 2022. Agora, segundo alguns analistas, por exemplo, segundo o Bradesco BBI, o fluxo de caixa livre do acionista deve voltar a ser sólido e, com isso, o mercado vai voltar a ficar atento aos dividendos da empresa, mesmo se, na base da política atual de preços, o banco está projetando entre R$ 3 e R$ 4 bilhões em proventos distribuídos pela Petrobras. A questão é se a empresa vai anunciar uma nova política de dividendos com esses resultados, isso após a eleição do novo Conselho de Administração, com o novo governo Lula, que mudou a presidência da Petrobras, ou se essa política de dividendos vai se manter. Por exemplo, o BTG Pactual já está projetando uma redução do pagamento dos dividendos para 25%, ou seja, apenas R$ 1,9 bilhão de dólares, segundo os relatórios divulgados pelo banco que acreditam que a nova gestão da Petrobras vai começar a preservar mais os recursos para investir, especialmente em energias renováveis. Então, vamos ver o que vai acontecer. E, por último, vamos falar de outra empresa que divulgou os seus resultados, que é a Alupar. Vamos falar de Alupar. Aliás, antes disso, deixa eu ver se temos perguntas ou dúvidas. Ah, não. Temos aqui notícia de última hora que acabou de sair. Nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui, notícia de última hora que acabou de chegar. A Petrobras confirmou, confirmou a Petrobras dividendos de R$ 1,89 por ação. Então, breaking news nesse momento, chegou agora aqui na redação. Petrobras confirmou dividendos de R$ 1,89 por ação e vai distribuir dividendos em torno de R$ 24 bilhões para o primeiro trimestre do ano. Então, boa notícia para o investidor. A notícia que chega há poucos minutos atrás, chegou há poucos minutos atrás aqui na redação. Estou dando aqui para vocês ao vivo essa breaking news, especialmente para a assinância da Petrobras. Essa é uma ótima notícia, porque significa mais recursos distribuídos pela empresa. Deixa eu ver como é que a ação da Petrobras está reagindo a essa notícia. Nesse momento, vamos dar uma olhada aqui no nosso Profit da Neológica, porque a ação da Petrobras está em forte alta. A ação da Petrobras, nesse momento, 3,14% para a preferencial e 2,66% para a ordinária. Nesse momento, então, a Petrobras que ganha cada vez mais força, a ação da empresa, após a informação que vai ter, sim, uma distribuição considerável de dividendos nesse trimestre. Então, boa notícia para o acionista de Petrobras. Agora, vamos falar de Alupar. Alupar que teve um lucro líquido que caiu 13,6% no primeiro trimestre desse ano para 144 milhões de reais. O número que ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperava um lucro de 199 milhões, vieram 144 milhões de reais. Então, Alupar que teve um resultado menor do que o esperado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, a gente vai dar uma olhada já nas cotações. Vamos ver agora, como é que está a Alupar nesse momento. A Alupar que, nesse momento, está... Não estou achando aqui a ação. Já vamos ver aqui a ação da Alupar, como é que está. Mas a ação, então, o resultado que veio abaixo das previsões do mercado, do consenso da Bloomberg. Um lucro que foi impactado pelas despesas financeiras. Isso segundo o superintendente de relações com os investidores da Alupar, Luiz Coimbra, que divulgou esta informação. Vamos ver como é que está a ação, então, aqui da Alupar. Nesse momento, deixa eu ver aqui a Alupar, como é que está a ação. A Alup3, vamos dar uma olhada aqui. A Alup3, que está caindo 0,11% nesse momento, a R$ 9,28. Se a gente pegar o andamento da ação, desde o começo do ano, alta de 6,67% para a ação da Alupar. Agora, analisando um pouco melhor o balanço, vamos dar uma olhada aqui no balanço da Alupar, junto com vocês, para entender o que está acontecendo com essa empresa. Aqui também é uma das queridinhas do nosso público. O lucro, então, foi impactado com projetos externos também, lá no Peru, que teve uma desvalorização em sua moeda local contra o dólar. E isso acabou afetando os resultados da Alupar, que também claramente sofreu com um crescimento menor da economia em relação àquilo registrado no primeiro trimestre de 2022. Receita cresceu 11,5%, foi para R$ 795,6 milhões. E o EBITDA foi de R$ 672,4 milhões, alta de 8,1%, com uma margem EBITDA em 91,6%, ou seja, 0,3 ponto percentual, superior aos 91,3% apurados no ano passado. Então, temos um resultado positivo para o EBITDA da Alupar, mesmo se o lucro líquido da empresa como um todo acabou sendo menor do que o esperado. Antes de ir para um rápido intervalo, vamos ver como é que está a Ibovespa nesse momento aqui no nosso Profit da Neológica, alta de 0,67%, 108.165 pontos. Dólar cai, futuro 0,15%. Nesse momento, então, a cotação da moeda americana está em R$ 4,96. O dólar comercial, nesse momento, cai mais 0,22%, R$ 4,98. É a cotação do dólar. E a melhor ação do dia continua sendo a UDUX, alta de 7,02%, BRF sobe 6,09%, azul 4,80% de alta. Por outro lado, temos a Alpargartas, que está caindo 3,86%. A Lojas Renner, a segunda pior, 3,43% de queda. E o LocalWeb cai 3,15%. Mesmo assim, o Ibovespa se confirma positivo e o volume de negociação subiu para R$ 16,42 bilhões. Antes de começar os nossos comentários das notícias do dia, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o seu amigo investidor e também ativar o sininho para ficar sempre ligado em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. E vamos que vamos, porque temos muitos comentários sobre as notícias que estão mexendo com o mercado. E o nosso comentarista de hoje é o Davi Martins, que é especialista, consultor da Sara Invest. Consultor da Sara Invest, o nosso Davi, conosco. Muito obrigado, David, por estar conosco nesta quinta-feira. Olá, Carlos. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham. Muito boa tarde, então, e vamos comentar a notícia mais importante do dia, que é a Petrobras, né, David? Porque a Petrobras que se espera distribua dividendos de forma expressiva nos próximos meses, né? Já se fala em junho como data para distribuição de dividendos, que deveriam ser anunciados hoje após a divulgação do resultado, após o fechamento do mercado, né? O mercado que está esperando, dividendo por volta de 1,89 reais por ação, é um dividendo que seria, então, expressivo, né? Tem fontes que indicam que a Petrobras vai distribuir 24 bilhões de reais em dividendos. Qual que é a sua visão sobre esta possibilidade, né? Você acha que a Petrobras vai distribuir dividendo ou vai mudar a política de distribuição para se concentrar no investimento em, por exemplo, energia renovável, fertilizantes ou refino? Excelente pergunta, Carlos. Assim, a dúvida que para aí no mercado, né? Hoje até o mercado, se a gente for analisar o petróleo em queda e Petrobras subindo, refletindo uma expectativa positiva com relação aos dividendos, pela manutenção, pelo menos nessa primeira... Esse primeiro resultado, né, referente ao trimestre, com o novo conselho, de manutenção dos dividendos que foram praticados ali no ano passado, que foram dividendos robustos, dos maiores do mundo, falando de Petrobras. Então, pelo menos, a expectativa que nós temos com relação a Petrobras, dividendos, analisando o mercado, a expectativa é que nessa primeira reunião tenha manutenção praticamente da mesma política aplicada no ano passado. E vamos aguardar, porque, assim, a gente sabe que o governo teve muita crítica, né, com relação à política de dividendos, distribuição de dividendos, e se vier novamente com esse dividendos robusto, que pelo menos o mercado aguarda, e também a própria cotação hoje já traz essa visão mais otimista com relação à manutenção, como vai ser o funcionamento do governo federal. porque a gente sabe que ele pretende muito mais investimento em desenvolvimento de novas formas de energias renováveis do que a própria distribuição de dividendos para os investidores. Pois é, né, estou vendo aqui o fato relevante que a Petrobras soltou agora, né, soltou há poucos minutos um fato relevante que inibiu as ações da Petrobras, e a Petrobras vai, então, pagar dividendos em duas parcelas. Serão duas parcelas, estou lendo aqui com vocês, e as ações vão ficar ex-dividendos no dia 13 de junho desse ano. Então, fato relevante da Petrobras, vamos pegar aqui, então, Petrobras, fato relevante para a gente ler juntos, porque, deixa eu ver aqui se, de fato, as ações da Petrobras foram suspensas da negociação, porque, de fato, temos essa novidade, sim, estão suspensas as ações da Petrobras, porque foi divulgado esse fato relevante no meio da negociação do mercado. David, o que você está achando, então, o que leva a empresa a soltar um fato relevante no meio da negociação, hein? Será que já está tão próximo do fechamento do mercado, e, assim, hoje já sai resultado? Eu acredito que foi muito mais um posicionamento dos próprios investidores, né? Já especulando com muita força a manutenção desses dividendos, e aí eles acabam antecipando o soltar um fato relevante. Mas acredito que, assim, pelo horário, não sei a necessidade em si, mas o mercado, a própria alta de Petrobras hoje, já traz esse tom otimista com relação a essa distribuição robusta, né? Até esperada, aí, por volta de 40% do lucro líquido, em termos de distribuição de dividendos. Isso, assim, é uma notícia bem positiva para o investidor de Petrobras, tá? Porque seria uma manutenção, ali, de um dividendos que foi, no ano passado, o maior, analisando diversas empresas aí no mundo, uma das maiores foi a Petrobras, e uma das preocupações com relação ao investidor de Petrobras para este ano de 2023 era com relação aos dividendos. E isso até também, alguns analistas tinham receio com relação a essa mudança na política, mas, aparentemente, vamos acompanhar agora o fato relevante, houve uma manutenção aí na casa de 4 bilhões de dólares, né? Totalizando ali, por volta de 24 bilhões de reais. Perfeito. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Agora que tiver mais informações, a gente vai divulgar para vocês, mas, aparentemente, o Conselho aprovou cerca de 24 bilhões de reais em proventos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com a ação da Petrobras. Gente, podem deixar sua pergunta ou dúvida sobre a ação da Petrobras aqui para o nosso David. David, então, vamos passar para a segunda ação do dia, né? Porque hoje tivemos também resultado da Coppel, veio acima do esperado, mesmo se não exatamente positivo, e a Coppel também aproveitou para confirmar que ela vai querer, sim, se tornar uma empresa particular, sair do ambiente da estatal, né? Se tornar uma empresa particular em uma condição de corporation, ou seja, sim, um controlador de referência. Qual que é a sua visão sobre a Coppel? E você acha que tem apetite no mercado, nesse momento aqui no Brasil, com esse juro tão elevado, para uma emissão de ações, né? Que levariam a Coppel a se tornar uma corporation no mesmo molde do que foi feito com a Letrobras? Assim, quando a gente vai analisar o setor elétrico, que é um setor mais previsível, e quando a gente vê um juro deselevado, quando a gente vê uma volatilidade, pensando em renda variável na nossa Bolsa, se a gente for analisar, praticamente, está para se completar dois anos aí que a gente tem queda, né? do Ibovespa. Então, ele agora se mantém ali, a próxima aos 100 mil pontos, sobe um pouquinho ali, 105 mil pontos, depois volta, agora ali, próximo aos 107, 108 mil pontos. Então, assim, o setor elétrico acaba sendo um refúgio para muitos investidores. Então, quando a gente viu, principalmente nos últimos meses, a saída da renda variável, buscando a alta taxa de juros, ativos de renda fixa, um dos setores que se mantiveram aí, aquecidos, falando em termos de investimento inovariável, foi o setor elétrico. E quando a gente vai analisar a Coppel, um dos triggers aí para destravar valor, é com relação à privatização, né? Então, o mercado esperava isso. Eu acredito que, assim, por mais que o momento, ainda com juros elevados, não seja o melhor em termos de valuation, mas eu acredito que o mercado tem apetite por ser um setor previsível, por ser um setor que, tanto que tem aquela carteira de renda, já gosta de aplicar, como também, nos momentos de mais estresse, é um refúgio para os investidores. E aí, você tendo uma administração privada, né? É tudo que os investidores buscam para não ter ali toda a interferência governamental que a gente sabe que traz um risco político adicionar aos papéis. Pois é, pois é. E, por último, eu queria também comentar com vocês a questão da Alupar. O que você está achando da ação da empresa e desse resultado? Eles tiveram problemas no exterior também. O que podemos dizer para o nosso público em relação à ação da Alupar? A Alupar também é um case do setor elétrico, um case que também, eu vejo assim, na mesma linha, quando a gente vai falar sobre Copé, quando a gente vai falar também sobre outras empresas como Taesa, faz ali tudo parte do segmento, onde os investidores buscam aquele conforto. E aí, quando a gente vai comentar sobre a Alupar, especificamente, quando a gente vai comparar uma Taesa, que é um excelente pagador de dividendos, é uma empresa robusta, uma empresa que tem uma qualidade de operação, mas é uma empresa cara. Qual seria uma alternativa? A Alupar, que tem, sim, questões a serem melhoradas, que tem ainda alguns desenvolvimentos a serem percorridos aí no caminho, até esse resultado, como você bem trouxe, um pouco abaixo de esperado pelo mercado, mas é um papel que tem potencial, e se a gente for analisar diversas casas, possui recomendação. Então, eu vejo que faz total sentido quem pensa em investir, buscar previsibilidade, buscar ali dividendos, até teve também dividendos com relação a Alupar, eles tiveram divulgação. Eu acho que, assim, é um papel confortável, um papel descontado, e que tem um upside, se a gente for até comparar com outros ativos, como, novamente, Taesa, que é um ativo de excelente qualidade, mas é um ativo mais caro. Por isso, a qualidade, né, a qualidade, que acaba deixando um ativo mais caro. Então, quem quer um ativo descontado, a Alupar pode ser uma alternativa. Perfeito. Vamos falar agora com a nossa convidada também de hoje, que é a Paula Melo, sócia e analista da GTI. Deixa eu ver se a Paula está aqui conosco, ou está aqui, sim. Muito boa tarde, Paula, e bem-vinda ao Closing aqui da BMC. Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer. Obrigada pelo convite. Prazer todo nosso. Paula, estamos aqui analisando os fatos, o fato relevante da Petrobras que acabou de sair, o andamento das ações, estou dando uma olhada aqui, que a ação da Petrobras subiu, está subindo agora em Nova Iorque, 3,42%, a 11 dólares e 48 centavos, lá no banco, lá na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Paula, qual que é a sua visão sobre essa decisão da Petrobras de divulgar, de pagar dividendos, essa informação do pagamento de dividendos em junho? Qual que é a sua visão sobre a empresa como um todo? Pois é, nós somos acionistas aqui já de longa data de Petrobras, nós temos nos beneficiados bastante dos últimos pagamentos de dividendos, aproveitamos também que parte dessa ação foi monetizada em caixa e reduzimos um pouco a nossa exposição a esse nome, agora nesse contexto de um governo de esquerda, um pouco mais pesado, digamos assim, que é como eles costumam fazer as coisas, então eu acho que é positivo ali para o acionista pôr um pouco de dinheiro no bolso, né? Pois é, de fato, quem comprou Petrobras lá em março de 2020, lá na Bacia das Almas, durante a pandemia, hoje já recuperou todo o seu investimento e já está no lucro apenas com dividendos, acho que perdemos a Paula, aqui tivemos um probleminha técnico, perdemos a Paula, mas já voltamos com ela, voltando, David, então quem comprou Petrobras, voltou a Paula aqui, estamos de novo com a Paula, então retomando a pergunta, né Paula, quem comprou Petrobras lá em março de 2020, teve a coragem de comprar lá atrás, hoje já recuperou tudo com os dividendos e ainda vai ganhar, só com os dividendos, mais do que o valor que investido há três anos atrás, né? Então, o que vocês esperam, só terminando esse ponto, da ação, do papel da empresa ao longo dos próximos meses, justamente com o governo de esquerda, que você estava citando, que chegou ao poder no Brasil desde janeiro, a ação vai se desvalorizar ou vai continuar mantendo um certo patamar se não mudar a política de preços? Pois é, essa é uma ação que já está bastante despontada, acho que o preço dela aguenta ainda muito desaforo, mas enfim, tem sido assim desde o início deste ano, né? Eu acho que perdemos a Paula, perdemos a Paula de novo, mas daqui a pouco volta conosco a Paula, então, David, continuando o nosso discurso então da Petrobras, vou te fazer a mesma pergunta que eu estava fazendo, aqui, a Paula voltou, a Paula voltou, então, retomando o nosso raciocínio, Paula. Pois é, existe já a lei das estatais, ela protege ali a companhia de certas intervenções, no governo, no Bolsonaro, foi muito aventado esse receio do mercado, de que ele fosse interferir na política de preços, a verdade é, não conseguiu fazer tudo isso, o governo, na prática, não tem tanto poder. desculpa te interromper, mas a câmera está dando algum tipo de problema, então, eu peço para a nossa turma, a parte técnica, dar uma olhada na conexão e depois voltamos com a nossa convidada. David, retomando o raciocínio, então, sobre a Petrobras, o que você acha? O papel da empresa vai continuar estável nesse patamar ou esse governo vai acabar afetando o andamento da ação também e simular a política de preços? Esse é o maior risco do papel, tá, o Carlos? Então, assim, a expectativa de mercado, se a gente for analisar, muitos gestores acabam ficando de fora, até investidores, pessoa física, com receio de ter uma interferência, a gente sabe que ele é um especialista no segmento, mas ele também é um político, né, então, e é um político que faz parte do governo, então, a gente sabe que pode ser que tem interferência principalmente na política de preços dos combustíveis, isso seria uma questão negativa, pensando na empresa, pensando nos investidores, quando a gente já fala com relação aos dividendos, essa manutenção, pelo menos no dia de hoje, é uma coisa super positiva, por isso que o papel vem refletindo essa alta, então, como você bem trouxe, quem investiu ali em março de 2020, quando estava no low, praticamente, a gente vê que a gente acabou recuperando o valor investido só através de dividendos, então, a pessoa que tem do papel, ela está com um baita lucro, né, então, assim, é um case que tem esse risco, existem outras alternativas dentro do segmento para quem quer buscar uma exposição, e aí vai muito também da sua visão política, né, é claro, a visão política tem que estar muito atrelada à questão de investimento, porque, assim, se você gosta da política de esquerda e acredita que uma interferência, principalmente na política de preços, vai ser melhor para a companhia e vai refletir na cotação, que são coisas totalmente distintas, eu acredito que esse papel pode sim ser um papel interessante para ti, agora, se você já vê com desconfiança qualquer interferência, vê como forma negativa, e que isso vai refletir de forma negativa na cotação do ativo, com os investidores vendendo suas posições, então, acho que é mais recomendado buscar outras alternativas dentro do segmento, mas, assim, é difícil hoje a gente prever, a gente sabe que pelo risco político, os investidores estão de fora, tirando essa notícia de hoje, que eu vejo assim como uma notícia positiva, a gente vê que algumas pessoas vão montar a posição provavelmente para receber esses dividendos, até analisar ali a data X, mas depois vai aguardar e vai ficar uma expectativa muito grande no mercado, aguardando a segunda reunião ali para divulgação de tanto o resultado, quanto também com relação a dividendos no decorrer do ano, se vai haver ou não alguma mudança. Perfeito, perfeito, então, o que vai acontecer? Deixa eu ver se temos de volta a Paula aqui conosco para comentar, estamos sem a Paula, estamos sem a Paula, então vamos continuando o nosso noticiário aqui, confirmando, então, a Petrobras que está dando essas boas notícias para o nosso público, para os acionistas da Petrobras, deixa eu ver se temos aqui perguntas ou dúvidas sobre esse ponto, não, então, temos o Janta, está falando que a Petrobras subindo 3,40%, então, o Janta, bem feliz, deve ser acionista da Petrobras, então, ele é um dos, nosso público bem feliz. Enquanto isso, o Ibobenspa sobe 0,58%, 108 mil 0,74 pontos, e a ação que mais sobe é, nesse momento, a ação da, e o Dux continua subindo 6,67%, segundo dia em que a ação da Idux está se confirmando a maior alta, né, David, rapidinho, um minutinho de comentário antes de chamar os comerciais, o que você está achando da Idux, da ação, do papel da empresa, ontem subiu 20%, mais de 20%, hoje está subindo quase 7%, chegou a bater 8%, 9% hoje de manhã, o que você está achando do papel da empresa e, de fato, os resultados da última quarta-feira são um divisor de águas entre o momento negativo e agora um turnaround da Idux? Quando a gente vai analisar o setor de educação, é um setor também que depende muito da taxa de juros, né, então, até mesmo quando teve a vitória do Lula ali em final de outubro, a gente teve na primeira semana, praticamente ali de novembro, alguns papéis se destacando e o setor de educação, principalmente pensando ali na volta do Fies, teve uma subidação considerável, mas depois acabou devolvendo tudo e todo o risco político acabou reinando, pensando assim, no mercado. Quando a gente vai analisar o resultado, principalmente de Idux, ele teve uma melhora voltada para o EAD, então, em termos de margem, em termos de rentabilidade, e assim, foi bem interessante. Presencial, ainda com dificuldade, mas só que essa melhora no EAD, ele representou um ganho superior ao resultado inferior que ele teve no presencial. Então, assim, é um papel de muita qualidade, é um setor, como eu mencionei, que ainda depende dos juros, então, com o fechamento da curva de juros, deve-se prosperar, pensando ali no segundo semestre, pensando nos próximos anos. Claro que ainda tem muita questão para ser decidida no país em relação à política de juros, que depende muito também da questão fiscal, mas o papel em si, a empresa, eu vejo assim, com bons olhos. Claro que depois de uma alta de dois dias, não sei se seria o melhor momento para entrar. Eu acho que quem tem posição deve manter, deve segurar, agora entrar, quem quer montar posição nesse momento, provavelmente deve ter alguma correção, mas é um setor que eu vejo assim, com bons olhos, pensando em para o médio e longo prazo, porque foi um dos setores que foi bem afetado com juros mais elevados. Perfeito, David, então, vamos ver o que vai acontecer, estou seguindo aqui, a Petrobras, que não para de sair notícia sobre a Petrobras, vamos continuar comentando sobre esse fato relevante muito inusual, divulgado pela companhia há 20 minutos do fechamento do mercado para Ibovespa, mas ainda mais glória para o acionista da Petrobras, que está festejando um andamento glorioso, um andamento muito positivo das ações da empresa e também já está se preparando a receber um gordo dividendo nas próximas semanas. Muitos dos nossos seguidores aqui estão vendo que são acionistas da Petrobras e muito provavelmente nesta quinta-feira vão festejar abrindo uma garrafa de champanhe, porque a Petrobras anunciou que vai distribuir dividendos de forma expressiva e a ação nesse momento está subindo mais de 3% a ação deixa eu pegar aqui a ação lá em Nova Iorque estava subindo deixa eu pegar aqui a Petrobras no nosso aqui 2,87% a ação ordinária da Petrobras 2,65% a ação preferencial estou olhando aqui no nosso profit da Neológica dia então muito positivo para o papel da estatal petrolífera e as notícias estão chegando aos poucos lembrando que a Petrobras teve suas ações a sua negociação a negociação das ações que foi suspensa nesta quinta-feira após a divulgação de um fato relevante sobre a reunião do Conselho de Administração que aprovou então a distribuição de dividendos pagamento de 24 bilhões de reais segundo fontes também ligadas à empresa que aparentemente se confirmou Petrobras então vai pagar dividendos voltuosos para os seus acionistas continuando com o nosso noticiário deixa eu ver aqui nosso noticiário desta quinta-feira depois a gente volta com nossos comentaristas porque indo um pouco para Brasília o Ministério da Fazenda divulgou mais detalhes sobre o plano de regulamentar e taxar as apostas esportivas os sites de apostas esportivas a mudança vai vir através de uma medida provisória e será encaminhada para a Casa Civil para depois a assinatura do Presidente da República e em até 120 dias a eventual aprovação no Congresso Nacional segundo o Ministério da Fazenda somente empresas devidamente habilitadas operar no Brasil vão poder receber apostas e além disso apenas competições oficiais serão liberadas para esse tipo de prática ou seja aquelas organizadas por confederações ligas e federações as empresas sem autorização para funcionar também não poderão fazer qualquer tipo de publicidade mesmo que digital dos serviços que elas oferecem aqui no Brasil ou seja empresa que não é autorizada que fica lá fora não vai poder fazer propaganda no Brasil agora conforme o que era esperado de fato temos uma maior fechamento das regras a maior estreita das regras contra estas empresas que realizam essas apostas digitais o governo está tentando ganhar tentando obter dinheiro arrecadar dinheiro para pagar planos planos importantes planos de gastos com o qual se comprometeu durante a campanha eleitoral vamos ver então se vai conseguir obter recursos por parte das empresas de apostas que serão taxadas em 16% sobre a receita obtida a partir dos jogos isso desconsiderando claramente os prêmios pagos aos apostadores mas os apostadores também vão ter que pagar e dessa vez vão pagar 30% de imposto de renda sobre o dinheiro recebido isso só terá isenção com valores abaixo de 2.122 reais o governo espera arrecadar entre 12 e 15 bilhões de reais com esta medida vai ser criada uma secretaria dentro do ministério da fazenda para fiscalizar estas empresas e também credenciar as empresas além de acompanhar a arrecadação das próprias vamos ver então o que vai acontecer parte desses fundos serão destinados para o Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de combate à manipulação de resultados e também a lavagem de dinheiro além de outros crimes semelhantes agora lembrando que essa notícia chega após uma operação da Polícia Federal contra os combinas contra jogos de futebol combinados e essa semana o Ministério Público lá de Goiás fez uma denúncia contra 16 pessoas acusadas de manipulação dos resultados dos jogos entre jogadores e apostadores Agora voltando aqui para a Faria Lima porque a Magazine Luiza informou que fechou um acordo de 1 bilhão de reais entre a Luisa Segue e a seguradora Cardiff um acordo que visa o lançamento de novos produtos especialmente nos canais digitais e também para a manutenção da parceria para oferta de seguros até dezembro de 2023 O Magazine Luiza vai receber um valor líquido de 850 milhões de reais em até 30 dias e a títulos dessa exclusividade a varejista poderá receber comissões mensais caso determinadas metas sejam atingidas Serão também pagos 160 milhões de reais pela Cardiff para a Magazine Luiza por sua participação na Luiza Segue elevando o valor total do negócio Entretanto ainda deverão ser cumpridas algumas questões pendentes e também deverá ser aprovado o negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e pela Superintendência de Seguros Privados Como é que a ação da Magazine Luiza está reagindo a esta decisão a ação que está subindo 1,17% 4 reais e 34 centavos Então o mercado gostou desta novidade E você David o que você achou desta notícia em geral qual é a sua visão sobre a ação da Magazine Luiza Magazine Luiza que foi um dos papéis que mais deram alegria para o mercado para os investidores mas agora ainda está amargando um período de forte queda logo após o final da pandemia Deixa eu ver se o David está conosco aqui no monitor peço para a turma da parte técnica colocar o David não estamos sem a turma aqui agora sim o David está conosco David qual é a sua opinião então sobre Magazine Luiza como a ação e esse acordo em particular O setor do varejo como eu tinha mencionado anteriormente com relação ao setor de educação é um outro setor que depende muito da questão dos juros então a gente viu Magazine Luiza americanas antes até mesmo dali da da questão com relação a fraude possível fraude de mais de 40 bilhões então via varejo então a gente viu todas especando na casa de 90% como você bem trouxe muitas ainda acumulam esse prejuízo e Magazine Luiza ela acabou já se beneficiando com o problema de americanas porque quem quer se expor nesse setor acabou saindo de papel de americanas e buscando outras opções ali Magalu via até mesmo Mercado Livre com a BDR aqui no Brasil então já foi uma notícia benéfica quando a gente vai analisar a curva de juros longa que acabou caindo nos últimos dias isso traz já um benefício para a empresa então a gente viu que o papel acabou valorizando nos últimos dias e mais uma notícia positiva fechando mais um acordo um acordo interessante isso tudo vai trazer um pouco mais de tranquilidade para os investidores muitos que buscam a recuperação de um prejuízo elevado e outros que montaram posição recentemente depois dessa queda considerável aí na casa dos 90% então eu acredito que se consolidando o fechamento da curva de juros de fato como o mercado prevê através do quando a gente vai analisar a espera com relação a queda dos juros a gente já tem uma expectativa de 12,5 encerrando aqui em 2023 isso pode sim beneficiar ainda mais a empresa do setor que aí tem tudo para começar um ciclo mais otimista e positivo na nossa bolsa voltando então David só para a gente voltar para a Petrobras rapidinho porque estão saindo notícias aqui eu estou pegando ao vivo e a cores para o nosso público Petrobras então como a gente falou vai pagar dividendos que vão ficar ex ou seja data de corte 13 de junho quem tiver ação até dia 3 de junho vai receber dividendos quem não tiver não vai receber mais primeira parcela vai ser paga no dia 18 de agosto 0,94 centavos por ação primeira parcela vai ter também vai ser formada por um dividendo de 0,27 centavos por ação e 0,66 centavos de juros sobre o capital próprio bruto segunda parcela será paga no dia 20 de setembro apenas dividendos 0,94 centavos então no total dá 1,89 reais por ação isso na distância de mais ou menos um mês o 18 de agosto 20 de setembro David um dividendo importante para a Petrobras se a gente considerar que a empresa teve um primeiro trimestre pelo menos vai ter ainda não sabemos os dados mas a previsão que teve um primeiro trimestre menos importante do ponto de vista das receitas do que os meses passados então aparentemente política de preços e política de dividendos especialmente mantida pela atual gestão sim aparentemente mantidas vamos aguardar o resultado de fato mas tem o mercado tem como expectativa uma queda com relação ao lucro como você mencionou principalmente com relação a valorização do real Petrobras acho que o principal ponto que a gente tem para analisar daqui para frente como que será tanto com relação a política de preço como também como será com relação a política de dividendos e eu também estou bem curioso Carlos para verificar como que o governo vai se posicionar porque assim é um novo conselho e um novo conselho já está bem alinhado com o governo então assim se havia crítica pelo menos no passado com relação a política de dividendos da companhia por ser um dividendo robusto e não está fazendo seu papel social muitas vezes pensando no investidor pensando no capitalista vamos ver agora qual que será o posicionamento do governo estou bem curioso pois é vamos ver então o que vai o que vai acontecer deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas sobre esse ponto se não a gente continua com o nosso com o nosso fechamento aqui a turma já está festejando Petrobras todo mundo quer saber de Petrobras bom vamos então o que vai acontecer e vamos continuar então o nosso jornal porque o IRB Brasil hoje fechou o acordo para por fim as acusações apresentadas pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos o SEC sobre a acusação de fake news por ter divulgado em 2020 que estava sendo investida a IRB pelo mega investidor americano Warren Buffett uma fake news divulgada no começo de 2020 logo antes da pandemia de Covid-19 e a SEC não impôs penalidades para a resseguradora por causa da ampla cooperação e remediação da própria companhia mas vai receber 5 milhões de dólares a título de compensação segundo o acordo de não acusação assinado entre as partes então o IRB também foi acusado de transmitir essa informação inverídica de que a Berkshire Hathaway teria integrado a base acionária da companhia entre fevereiro e março de 2020 mas agora admitiu que divulgou uma fake news e se comprometeu a cooperar para aprimorar práticas de controles internos governança e conformidade também vai se submeter ao acompanhamento periódico de repórter periódico para a justiça americana por um período de 3 anos David rapidamente sua opinião sobre IRB e sobre essa notícia desse acordo assinado entre a resseguradora e a justiça americana algo esperado mas foi até leve essa penalidade por uma informação tão grave como essa de ter inventado que o Warren Buffett teria investido na empresa sim uma penalidade bem branda acho que deveria ter uma penalidade até maior porque enfim é uma informação que de fato influencia muitos investidores e enfim foi uma mentira então assim um absurdo que aconteceu mas enfim acho que assim acaba sendo positivo por ter sido um valor até que menor do que poderia de fato correr em termos de penalidade para a empresa e IRB que tem melhorado até com relação das últimas demonstrações financeiras mas ainda tem um caminho longo a percorrer e aí só falando com relação a essa fake news do Warren Buffett no Brasil muitos investidores acabaram se influenciando e comprando o IRB por causa do Barsi então olha como esse tipo de notícia acaba influenciando o investidor diariamente quando eu converso com diversos clientes eles falam ah Degilio vamos para a posição o Barsi se montou sendo que eu sempre menciono mas qual que é o seu objetivo qual que é a estratégia definida para a sua locação porque o Barsi tem uma estratégia específica qual que é o percentual que ele tem dentro do portfólio dele em IRB será se é um percentual relevante ou não então acho que tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado mas de certa forma acabou sendo uma notícia positiva para ele perfeito perfeito então vamos ver o que vai acontecer e para comentar essa e outras notícias vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje que é o João Abduni deixa eu ver se o João está aqui conosco o João Abduni analista CNPI da Levante aqui está conosco o João muito boa tarde João muito obrigado por estar conosco e bem vindo ao closing desta quinta-feira boa tarde tudo bem muito prazer estar aqui com vocês fico à disposição principalmente nas ações de commodities aqui que são que é o setor que eu cubro na Levante Corp então João então vou aproveitar já para falar de commodities porque a gente estava comentando a notícia do dia que é a Petrobras Petrobras que de fato vai divulgar vai distribuir esse mega dividendo o que que vocês estão olhando qual que é a visão de vocês na Levante sobre a Petrobras vocês estão dando call de compra de venda neutro e qual que é a perspectiva para a ação da empresa nos próximos meses considerando a mudança que está ocorrendo dentro do conselho de administração Perfeito a gente está com call neutro para a Petrobras nesse momento por conta da mudança de conselho no ano passado a companhia pagou já 207 bilhões de reais em forma de proventos aos seus acionistas e agora liberou mais 24 bilhões de reais aprovados no dia de hoje com relação ao primeiro trimestre de 2023 no entanto com as falas tanto do novo presidente o Lula quanto do indicado por ele o Jean Paul Prats a gente acredita que o CAPEX que são os investimentos tanto em refinarias quanto em operações eólicas offshore devem reduzir a geração de caixa livre da empresa e isso deve fazer com que os dividendos da empresa sejam menores daqui para frente se a gente voltar nos períodos de 2003 a 2010 que foi uma época que o PT e o Lula governaram e lideraram a Petrobras a média do dividend yield naquela época era de 5% e a nossa visão é que esse dividendo da companhia deve convergir para o que foi no passado e não ser mais na casa dos 50% como a gente viu no ano de 2022 tanto por redução do preço cobrado do petróleo aqui internamente quanto pelos investimentos em refinaria e eólicas perfeito mas é de fato só complementando sua resposta João porque como você falou a Petrobras distribuiu no ano passado 215,8 bilhões de reais em dividendos ou seja nesta vez com uma tacada só ela está distribuindo mais de 10% dos dividendos do ano passado como um todo considerando que no começo do ano se não me engano no final do ano passado ela tinha anunciado outros 35 bilhões de reais de dividendos já estamos em quase 60 bi de dividendos ou seja a maio desse ano já temos basicamente uns 40% um pouco menos de 30 a 40% dos dividendos do ano passado qual que é a previsão de vocês Alevante sobre a distribuição de proventos para a Petrobras até o final desse ano deve igualar o ano passado ou vai ficar um pouco menos vai ficar menor por causa disso que você falou a redução do fluxo de caixa livre A nossa expectativa é que o lucro da companhia fique entre 75 e 100 bilhões de reais a gente não espera que a companhia distribua um montante superior a esse dessa forma a empresa já teria distribuído aí como você colocou na casa de 60 bilhões pode ser que a gente tenha novas distribuições mas isso está indo contra o discurso do governo o governo que criticou tanto a administração anterior por conta das distribuições de proventos foi eleito em tese entre outros motivos por essa pauta segue nesse momento ele segue a mesma política que eles criticaram do Guedes e do Bolsonaro essa distribuição de proventos para nós aqui essa segunda já chega a ser de certa forma uma surpresa e é claro o governo pode distribuir mais proventos do que ele diz que iria distribuir para fechar as contas públicas no Ministério da Fazenda mas não é nosso cenário base e para os próximos anos a nossa expectativa é que isso vá diminuindo claro a Petrobras foi saneada de uma forma muito boa de 2016 até o ano de 2022 talvez essa geração de caixa da companhia demore um pouco mais para acessar mas por conta das questões tanto de governança quanto de incerteza com relações às falas da liderança da companhia nesse momento a gente tem uma posição neutra para a Petrobras Perfeito Perfeito Agora falando também de commodities outra empresa outra segunda maior empresa do Ibovespa é a Vale Vale que vem sofrendo há vários dias na B3 hoje também está com uma situação negativa a ação da Vale nesse momento cai 2,10% R$67,90 João qual é a visão sobre a Vale considerando que o minério de ferro lá na China também não para de cair e a injeção de liquidez através de incerteza incentivos de estímulos aliás que o governo chinês tinha que dar aparentemente não ocorreu e isso está prejudicando a cotação da commodity a nível internacional e com isso também a cotação da empresa aqui no Brasil Perfeito o minério de ferro está negociando próximo dos 100 dólares que é um patamar ainda bastante elevado mesmo com a queda recente a mineradora brasileira produz 315 milhões de toneladas de minério de ferro apesar de um problema no escoamento no porto da madeira no norte do Brasil a empresa deve entregar esse guidance de minério e com o dólar a 5 reais e um minério ainda bastante elevado a empresa deve continuar reportando um bom lucro aos seus acionistas e consequentemente como a empresa é pouco endividada deve seguir pagando elevados proventos também nesse patamar de preço que a companhia está negociando a cerca de 67 68 reais por ação a gente tem recomendação de compra para a mineradora que tem 15% do índice Bovespa e é a maior participação do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo perfeito David qual sua pergunta para o João João quando você menciona que a Levante está neutra para Petrobras quando a gente analisa principalmente as empresas júniores ali 3R Petro Rio como que vocês estão posicionados como que vocês veem essas outras empresas dentro do segmento a gente tem call de compra tanto para a Petro para a Prio a antiga Petro Rio quanto para a 3R a Prio soltou um bom resultado operacional aí no último trimestre reportando aí perdão no último mês reportando 90 mil barris a produção de 90 mil barris por dia já com a incorporação de Alba Cora Leste desde o final de janeiro a companhia vem aí apresentando bons resultados há bastante tempo já e vem com um bom desempenho operacional de maneira que a gente segue com o call de compra para a Prio a 3R também reportou o resultado operacional do mês de abril com 25 mil barris por dia produzidos vem subindo aí a sua produção a empresa a empresa anunciou aí recentemente um follow-on para captar até 900 milhões de reais junto aos acionistas da base para a conclusão da aquisição do Polo Potiguar que deve aumentar em pelo menos 40% a produção da companhia da 3R no caso nós vemos nós estamos observando o petróleo até apesar das quedas recentes também um bom patamar o Brent na casa dos 75 dólares o barril com um dólar na casa dos 5 e as duas empresas com boas teses micro a 3R vem tendo mais dificuldades operacionais é uma empresa mais jovem que a Prio mas também tem um desconto maior no valuation de forma que a gente tem preferido estar nesses players privados que tem um potencial de crescimento maior uma tese micro mais favorável e que onde a gente enxerga menos interferência do governo apesar do imposto de exportação de 4 meses que o governo impôs ao setor perfeito perfeito Pedro então só pra gente terminar aqui o nosso bloco mas fica conosco porque depois continuaremos nosso papo notícia de ultimíssima hora acabou de chegar lá dos Estados Unidos Elon Musk anunciou que encontrou um novo CEO para o Twitter então o Twitter vai ter um novo CEO e dessa vez vai ser uma mulher porque Elon Musk usou o termo o pronome she que em inglês é ela então diz que ela vai começar em seis semanas então Elon Musk anunciou que tem um novo CEO para o Twitter depois a gente vai ver como é que fechou a ação da rede social e Bovespa que acabou de fechar nesse momento em alta de 0,52% 108.002 a ação que mais subiu se confirmou a Udux 7,29% segundo dia consecutivo de forte e alta para ação da Udux BRF segundo lugar 6,52% e a Azul que subiu 5,21% não se esqueça de deixar o seu like o seu comentário ativar o sininho para ficar sempre ligado em todas as notícias que movimentam o mercado financeiro e é claro compartilhar essa live com o seu amigo que é investidor antes de voltar a falar com nossos comentaristas de hoje mais uma notícia para comentar com vocês balanço da CVC foi divulgado ontem mas hoje começaram as polêmicas porque o CEO da CVC disse que ele gostaria de ver os balanços de todas as empresas e também os seus números divulgados publicados online um setor que segundo ele responde a 8% do PIB não pode se dar ao luxo de não ter nenhuma regulamentação um ataque uma declaração que chega após os casos como o do Urbi o antigo hotel urbano que ganhou mercado vendendo pacotes de viagens com muita antecedência a preços muito baixos mas que agora está deixando milhares de consumidores na mão desde o segundo semestre do ano passado o Leonel Andrade o CEO da CVC não mencionou especificamente o Urbi mas defendeu aquilo que ele chamou de abre aspas venda a descoberto fecha aspas de pacotes de turismo então segundo ele ninguém consegue comprar uma passagem aérea para além de 12 meses então se alguém vender uma passagem para maio ou junho de 2024 essa viagem não existe diz ele então por isso segundo ele muitas empresas estão tomando dinheiro emprestado do cliente sem avisar isso de forma clara e para ele isso não é possível de se manter não é possível que seja tolerado vamos ver se a gente tem agora ainda o nosso João aqui para comentar as notícias junto conosco se não a gente aqui temos ainda o João João última notícia não sei se vocês na Levante cobre a CVC depois vou fazer a mesma pergunta para o David o que vocês estão achando da CVC como um todo e do setor de turismo como um todo aqui no Brasil eu já cheguei a dar uma olhada no balanço em anos anteriores a empresa sofreu muito com a pandemia ela teve alguns balanços que chegaram a ser reapresentados por conta de questões de receita e contas a receber a empresa passou por momentos de dificuldade vem se recuperando aí à medida que o setor de turismo vem voltando deixa eu só dar uma olhada rapidamente nos dados aqui a empresa ainda segue tendo prejuízos frequentes desde o ano de 2019 eu não sou especialista aqui no setor de viagens deixa eu ver se na nossa plataforma a gente tem uma recomendação sobre a CVC só um instante enquanto isso faz com calma eu vou pedir passar então a palavra para o David e depois já voltamos com você João o que você acha da CVC e do setor de turismo do Brasil como um todo hoje a Azul foi a terceira maior alta já voltamos a falar dos resultados logo após o aftermarket o que você está achando do setor de turismo brasileiro e da CVC no específico a CVC acabou diminuindo o prejuízo dos seus vados financeiros a notícia acaba sendo positiva para o mercado mas é um setor como o João mencionou foi muito afetado com a pandemia então a gente vê assim o mercado tentando voltar esse mercado de turismo então a gente vê até mesmo como você trouxe agora Azul Gol reportando um aumento ainda da demanda por voos que é uma notícia positiva mas é um setor que ainda depende também muito do fechamento da curva de juros é um daqueles setores sensíveis que eu mencionei conforme o setor de educação conforme o setor de varejo que depende um pouco desse fechamento de curva é um setor que está num processo de turn around que vai depender muito desse fechamento para começar a ter um fluxo positivo mas a gente vê um setor principalmente bem delicado nesse exato momento principalmente por questão de urbe urbe aí com todo esse problema com relação às viagens que as pessoas acabam contratando uma data bem à frente e urbe tinha até uma possibilidade de IPO há alguns anos atrás acabou postergando tinha uma expectativa de um valuation bem atrativo para ser aberto o capital acabou não desconcretizando e hoje a gente vê com muita dificuldade então essa chamada de atenção do CEO da CVC eu vejo que de certa forma faz sentido porque dentro do setor de turismo aqui no Brasil o único que está diretamente para causa de viagem mas só que o resultado acabou tendo essa diminuição do prejuízo mas tem um longo caminho para percorrer vamos ver então o que vai acontecer se a CVC vai conseguir dar volta por cima João como você agora a opinião da Levante sobre a CVC que cobre o setor mas eu já cheguei a olhar as empresas em momento anterior eu não tenho muita confiança tanto nesse momento na CVC quanto nas empresas aéreas por conta dos resultados de seguidos prejuízos então a minha recomendação para o pessoal é evitar um pouco esse setor porque ele ainda segue muito machucado como falado a empresa segue dando prejuízo com o EBIT que seria uma proxy da geração de caixa operacional ainda negativa apesar das ações terem sofrido bastante eu estou olhando aqui estão negociando próximos a um bilhão de reais é um patamar muito mais baixo do que já negociou mas eu não eu não tenho muita confiança nesse momento aqui no papel tanto da CVC quanto das empresas aéreas em geral tenho preferências aí pela Vale por exemplo como a gente comentou no bloco anterior Perfeito só terminando o nosso papo João aproveitando que você é especialista em empresas de commodities e retomando um pouquinho a pergunta também do David você falou que estão com um olhar positivo tem um olhar positivo para as petroleiras particulares aqui do Brasil ou seja a 3R a Petro Rio a Petro Recôncavo mas mesmo se o governo decidiu criar essa lei esse novo imposto de 9% para exportação de petróleo bruto e considerando a queda do petróleo vocês não acham que essa combinação de fatores vai pressionar o resultado dessas empresas eu imagino eu imagino que possa pressionar mas eu não imagino que uma medida de imposto de exportação no Brasil acabe passando no congresso de forma definitiva a gente já teve o exemplo aqui do lado da Argentina que taxar exportação diretamente dessa forma é uma é uma forma fácil de você tirar dólares do país o que eu acho que nem o próprio governo quer eu imagino que nesses quatro meses que é o prazo da medida provisória de fato afete um pouco o resultado das empresas mas por um tempo mais longo eu não imagino que imposto de exportação seja aprovado eu imagino que o governo aumente carga tributária de uma outra forma e que as empresas do Brasil como um todo tenham uma carga de imposto mais alto mas sinceramente imposto de exportação eu acho que seria a maneira mais rápida do governo acabar elevando o dólar aumentar a inflação e perder popularidade vamos ver o que vai acontecer e tomara que a gente não tenha que voltar a comentar aqui esse tipo de medidas mas também nunca subestimar a limitação intelectual de Brasília então vamos ver se a gente vai voltar a comentar com o João essa e outras notícias muito obrigado João por sua participação aqui no closing na BMC nesta quinta-feira o João que é analista da Levante João Abduni analista CNPI da Levante Corp muito obrigado por sua participação Carlos muito obrigado foi um prazer participar junto com vocês aqui eu fico sempre comentando majoritariamente as ações de commodities aí do nosso Brasil até mais tchau tchau muito obrigado até mais vamos continuando o nosso noticiário porque a secretária do Tesouro Americano Janet Yellen declarou que a ideia de um calote da dívida americana dívida pública americana deve ser deveria ser abre aspas impensável fecha aspas mas se ela está falando sobre esse assunto é porque alguém evidentemente já está ventilando a possibilidade dos Estados Unidos derem calote em sua dívida pública e ela falou para repórteres durante uma antes de uma reunião dos ministros das finanças do G7 também dos governadores dos bancos centrais em Nigata no Japão e disse que estava ciente da sugestão do ex-presidente Trump para os legisladores republicanos deixarem o país entrar em default em calote agora segundo ela a noção de calote em nossa dívida dívida americana abre aspas é algo que prejudicaria tanto os Estados Unidos e economia global que acho que deveria ser considerada por todos como impensável fecha aspas a secretária americana disse que a América nunca deve entrar em calote nunca deve entrar em default mas perguntada sobre quais medidas o governo Biden está tomando especialmente qual poderia tomar também após um calote e ela enfatizou que está aguardando do congresso americano um aumento do teto da dívida segundo ela não há uma alternativa boa que evite a catástrofe nos Estados Unidos mas ela não quer também analisar qual seria a melhor das piores alternativas para não dar calote dos Estados Unidos eu mando que o governo americano está brigando com o congresso para tentar elevar o teto da dívida nos próximos dias porque se isso não acontecer o governo não vai conseguir de fato pagar os seus compromissos e isso vai acabar afetando a confiabilidade da dívida da solvência do tesouro americano vão ver se as empresas de classificação de risco as agências de classificação de risco vão diminuir a avaliação da dívida dos Estados Unidos e agora sempre ficando por lá vamos falar da Alphabet sempre ficando nos Estados Unidos vamos falar do Google ou seja da controladora do Google que é a Alphabet que está com as ações negociadas em seu nível mais alto desde agosto isso logo após o anúncio feito durante a conferência de desenvolvedores na última quarta-feira ontem da sua inteligência artificial então o Google anunciou que vai trazer recursos para seu produto para o seu buscador recursos de inteligência artificial para o seu buscador e para tentar transformar consultas complexas em respostas simples sintetizando os resultados os analistas pareciam satisfeitos com o fato de que anúncios do Google vão mantê-lo na vanguarda da corrida da inteligência artificial e também gerar retornos para a empresa com isso as ações do Google subiram forte nesta quinta-feira como é que fecharam as ações do Google lá no Nasdaq nesta quinta-feira ações que subiram 4,31% nesta quinta estão cotadas são listadas a 116 dólares e 56 centavos se a gente pegar o andamento das ações do último ano a valorização foi de 3,31% nos últimos cinco anos a valorização foi de 117,97% para as ações do Google então Google que continua firme e forte lá nos Estados Unidos agora as ações do Google subiram por quê? porque a empresa está entrando na competição forte com os desenvolvedores de outras empresas como por exemplo a empresa que desenvolveu o ChatGPT que começou na frente mas não tem o fôlego financeiro que tem o Google para encarar esse tipo de luta esse tipo de competição de longo prazo a ver então o que vai acontecer e se de fato o ChatGPT vai ficar para trás superado pela inteligência artificial do Google última notícia de balanços voltando para o Brasil a Smartfit registrou um lucro líquido de 83,9 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano revertendo assim um prejuízo de 90,5 milhões de reais de um ano atrás receitas chegaram a 981,9 milhões de reais entre janeiro e março alta de 57,8% em relação ao mesmo período de 2022 EBITDA 477,3 milhões de reais nos três primeiros meses do ano mais do que o dobro do que um ano atrás margem EBITDA de 48,6% alta de 16,5 pontos percentuais que foi ajudada pela melhor alavancagem operacional a Smartfit destacou que finalizou em março um crescimento de 13% do número de suas unidades hoje a Smartfit tem 1.231 unidades e abriu 142 novas lojas no total isso impulsionado esse crescimento por abertura de academias próprias e não dadas em franchising a base de clientes cresceu 28% no período chegou a 4,2 milhões de pessoas e com isso então teve um resultado positivo mesmo se os custos dos serviços aumentaram 26,7% a ver então o que vai acontecer com a Smartfit mas já pergunto para o nosso David comentário sobre a Smartfit o que você acha da empresa que sofreu muito durante a pandemia ficaram fechados por quase dois anos mas agora aparentemente conseguiram dar volta por cima e estão crescendo novamente a todo vapor quem sabe também a expansão internacional vai voltar como era antes da pandemia de Covid eles estavam abrindo academias na América Latina mas qual é a sua visão sobre a empresa? foi um excelente resultado apresentado como você fala até da expansão semana passada eu estive em Buenos Aires lá estava uma Smartfit bem no centro até fiquei gostando que minha mãe é uma Smartfit aqui do Brasil tem expansão na América Latina então acredito que possa voltar com isso quando a gente vai analisar até mesmo o perfil das pessoas porque empresas nada mais são do que movimento do nosso dia a dia a gente vê pelo menos eu no meu ciclo de amizade através de redes sociais a quantidade de pessoas que estão praticando atividades físicas aí nesse começo de ano é uma quantidade considerável então a gente vê que assim é um setor que tem uma boa projeção futura então acredito que o resultado já apresenta isso nessa melhora com relação ao volume de clientes e consequentemente aumentando ali melhorando as margens lucro, EBITDA então acho que foi um resultado bem interessante só aproveitando Carlos comentando dois pontos que você trouxe duas notícias a primeira falando sobre a dívida pública dos Estados Unidos o risco de default se a gente for analisar o CDS que é um seguro contra o calorte vamos colocar assim o de um ano os Estados Unidos disparou ele está mais caro do que o do Brasil por incrível que pareça o CDS de um ano os Estados Unidos está mais caro que o Brasil isso demonstrando um certo temor um certo medo do mercado com relação ao calote nos Estados Unidos e aí quando você trouxe a fala sobre o Alphabet o Google se a gente for analisar o ratio da Nasdaq com o S&P 500 então como está a relação da Nasdaq que é a bolsa de tecnologia com S&P 500 que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos claro que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos muitas são de tecnologia mas ele está chegando ali no seu máximo o que isso quer dizer esse ratio no máximo que as empresas de tecnologia elas pelo menos o mercado está com a expectativa de queda de inflação nos Estados Unidos consequentemente queda de juros por isso já está tendo um movimento de compra desses papéis então a gente vê uma valorização do segmento de tecnologia que pode perdurar aí caso não tenha nenhum problema com relação a esse default esse default seria uma catástrofe pensando para os mercados de maneira geral mas novamente uma perguntinha vamos lá uma pimentinha qual que é a principal solução quando a gente vê com relação a dívida e não de gasto então você tem que controlar os gastos não adianta você querer falar de dívida sempre pensando que expandir o seu crédito expandir quanto você vai gastar com a marca com isso emprestado você tem de gasto é o feijão com arroz da pessoa física mas isso a gente não vê alguns governos fazendo infelizmente chega todo esse momento de crise delicada pois é os americanos também tem esse problema que vira e mexe eles estão com uma crise da dívida porque eles gastam mais do que arrancaram há muitos anos tem a vantagem tem na moeda do mundo mas eles tem uma situação fiscal bastante complicada mas vamos voltar a falar desse assunto logo mais só para a gente dar uma notícia que acabou de chegar a Marisa acabou de receber dois pedidos de falência solicitados por credores com uma dívida de 709 milhões de reais lojas Marisa poderia falir por pedido de dois credores acabaram de chegar essa notícia aqui na redação mais uma meia horinha juntos para comentar com vocês as principais notícias do dia que movimentaram o mercado o mercado que fechou em forte alta nesta quinta-feira alta de 0,75% 108.256 pontos dólar cai 0,38% 4 reais em 94 centavos a melhor do dia hoje foi de novo a Udux subiu 8,08% a gente está vendo aqui no nosso closing na neológica maior alta do dia então confirmada a Udux que veio de ontem de uma forte alta mais de 25% de alta para a Udux seguida pela BRF subiu 6,09% o azul subiu 5,53% por outro lado a pior do dia foi a companhia siderúrgica nacional mineração 3,53% de queda a Alpargatas caiu 3,43% e a loja Skenner caiu 3,31% dia complicado para o varejo brasileiro com pedido de falência para a loja Marisa dois pedidos aliás que foram protocolados nesta quinta-feira então lojas Marisa poderia quebrar hoje e temos então um Ibovespa que voltou aos 110 mil pontos semana positiva semana de glória para o principal índice da bolsa de valores de São Paulo 108 mil pontos desculpa dia de glória para a bolsa de valores de São Paulo sexto pregão seguido e ganhos para o Ibovespa e para comentar o resultado do Ibovespa esse resultado continuativo do Ibovespa positivo e também analisar as ações que mais subiram e mais caíram hoje temos o professor Mário Pizzani professor de análise técnica do projeto 10% que está conosco deixa eu ver se ele já chegou aqui aqui conosco o professor Pizzani muito boa tarde professor e bem-vindo ao closing aqui da BMC Olá boa tarde boa tarde Ricardo boa tarde é um prazer enorme estar aqui junto com vocês para analisar os gráficos agora no fechamento é isso aí professor vamos iniciando então com o gráfico do Ibovespa porque 6 pregões consecutivos de alta uma bolsa que volta a superar os 108 mil pontos é de comemorar mas o que o senhor está vendo no gráfico o que o gráfico está falando dessa tendência é uma alta que se sustenta ou temos uma possível retomada dos dias de luta para o Ibovespa é nesse momento a gente encontra uma situação muito difícil para o rompimento do Ibovespa isso porque ele está numa resistência muito forte deixado aqui no último dia 12 de abril e também pela própria média móvel de 200 períodos né nos últimos dias o índice Ibovespa tinha até começado a inclinar num pivô de baixa acabou revertendo com bastante força fazendo esse movimento que a gente chama de repique mas a resistência é muito forte ainda para partir para esses novos alvos que a gente tem acima dos 110 mil pontos eu até cheguei a analisar o gráfico semanal onde ele pudesse dar um viés um pouco mais amplo para nós mas ainda não temos a confirmação desse rompimento então ainda seria necessário o índice Ibovespa conseguir um fechamento ali próximo do 109 para poder confirmar sim uma tendência de alta por enquanto fica ainda numa lateralização perfeito e falando agora da ação que mais subiu nesta quinta-feira que é a Iudux que veja uma forte alta desde ontem né qual que é a visão do senhor sobre a ação nesse grupo gigantesco de educação Iudux que teve o resultado divulgado na noite na terça-feira e na quarta ação subiu a todo vapor qual que é a sua análise sobre a Iudux essa ela tem um potencial enorme né o gráfico dela já tinha deixado todos os resquícios ali que ela ia dar uma movimentação forte de alta e acabou combinando com o balanço durante na semana passada no dia 5 ela fez um rompimento de um pivô de reversão nós chamamos esse pivô de reversão de afastamento inferior isso porque ele tem uma boa combinação com a sua média móvel de 20 é o rompimento da resistência anterior e o retorno né pra média móvel de 200 fiz a projeção desse pivô já deixado esse pivô deixado trouxe pra nós alvos ali na casa dos 13 14 e depois 14 com 70 gráfico semanal também mostra muita força da Iudux e a gente também avalia muito a questão do volume né e olhando o volume dela a gente vê um OBV muito forte apontando pra cima ou seja não é um papel subindo aí pura e simplesmente naquela mera especulação a gente vê que de fato tem uma entrada aí de volume comprador agressivo dentro do papel podendo continuar aí essa movimentação ainda por mais tempo perfeito e por outro lado depois eu vou deixar a palavra para o nosso David para a sua pergunta só queria fazer um último questionamento sobre a pioração do dia nesta quinta-feira que foi a companhia siderúrgica nacional mineração o que você está vendo com as mineradoras né professor seja a Vale que a companhia siderúrgica nacional mineração e se a gente puder dar uma olhada também na cotação do minério de ferro para ter uma ideia de o que o gráfico está falando não show de bola olhando a situação de todas as mineradoras né eu vou até começar aqui falando um pouco do minério de ferro negociado em Singapura porque elas acabam seguindo muito né o minério e a gente tem uma tendência muito clara de baixa né mesmo em dias aí que o minério traz algum alívio uma movimentação de alta ele ainda continua trazendo topos e fundos cada vez mais descendentes então a gente espera que o minério ainda possa acabar descendo mais né temos um terceiro alvo na região dos 83 dólares aqui para ele e isso com certeza deve ter algum rebate aqui para as nossas empresas né a CSN mesmo a gente já tem projetado um pivô de baixa a ação ela traz uma movimentação descendente o volume também dela indica uma tendência de baixa eu trabalho muito com o OBV né porque ele faz a somatória de volume e nesse momento mostra a entrada de volume vendedor e gráfico semanal também trazendo aí uma movimentação de baixa mais agressiva mais forte né então projetado esse último pivô da CSN ela tem alvo ali para a região de 10 com 67 uma movimentação bem forte aí de baixa nesse momento e a gente tem também a SEMIN também trazendo a movimentação um pouquinho diferente mas o gráfico diário nesse momento ainda não trouxe nenhuma ruptura nada aí a declarar sobre uma movimentação que possa ser forte nesse caso aqui ainda trabalha com um viés mais lateral então essa queda por enquanto não preocupa muito para a SEMIN mas ela pode acabar indo em direção às outras empresas e levando uma movimentação de baixa assim como a gente vê a Vale né que também aí caindo forte aí nos últimos pregões e tem uma tendência ainda de baixa perfeito David sua pergunta para o professor um prazer estar falando contigo inicialmente tarde um prazer David se a gente puder iniciar verificando o dólar pode ser de a gente comparar um pouquinho a expectativa de alta de queda a gente vê que ele rompeu ali e segue abaixo dos 5 reais então como que são as tendências aí falando de dólar a movimentação dele segue muito forte mesmo para a tendência de baixa eu vou colocar aqui o primeiro dólar à vista depois eu vou até passar pelo dólar futuro que o gráfico dele está até mais amigável ali de fazer uma análise mas nós temos um evento de pivô de baixa nesse gráfico do dólar ele vinha durante um bom tempo nessa faixa que era um range que ele tinha deixado aqui entre a região do 5 e também a região até 5,50 mas desde o começo do ano ele vem travando pivôs de baixa e foi perdida essa região importante ali do 5 o dólar à vista já há alguns dias vem trabalhando abaixo do 5 e deixou um pivô aqui dentro que a gente chama de trick entry conhecido como um truque de entrada de certa forma é uma antecipação de um pivô maior então esse movimento ele tem como alvo a região de 4,86 para o dólar à vista e se ele ainda conseguir continuar nessa movimentação mais forte até 4,71 e os seus próprios micro movimentos do intraday combinado com o diário também mostram uma tendência mais forte de baixa a gente fez a análise também do dólar futuro e ela corrobora com essa movimentação esse movimento de trick entry hoje confirmando com mais força então esperamos agora nesse momento que ele possa chegar próximo desses 4,80 4,88 para os próximos dias caso não mude o cenário macroeconômico perfeito perfeito e David tem mais uma pergunta para o professor? sim, claro uma alta expressiva no dia de hoje um papel que tem uma representatividade na nossa Ibovespa Petro Brás Petro 4 por gentileza claro Petro Brás o destaque muito bom mesmo da Petro Brás o gráfico dela está muito bonito fiz até um alerta junto com todo o pessoal que me acompanha esse movimento que a Petro Brás deixou de ruptura ele tem uma estrutura tão forte dentro da análise técnica que conhecido como um movimento de power breakout que é aquele rompimento com força então a projeção dela que a gente traz é a partir dessa movimentação de lateralização aonde ela estava durante um bom tempo trabalhando esse movimento mais lateral e agora conseguiu romper com força e alinhado com sua média móvel de 20 então eu trouxe a projeção de Fibonacci através da mínima dessa região de range dessa lateralização os alvos combinaram para a região de 27 46 e até 29 ali com 22 e o que mais me impressionou de Petro Brás não foi nem o gráfico diário que chama muita atenção em termos também de rompimento e volume mas o gráfico semanal o gráfico semanal também tem um pivô muito clássico dentro dela combinado com a média móvel de 20 e também está tendo uma entrada de volume que se encerra amanhã aí a gente vai conseguir ver com maior precisão aí o quanto a Petro Brás tem essa força de continuação e torcer aí pelo balanço para ajudar né perfeito perfeito vamos ver então o que vai acontecer deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui do nosso público se não a gente já passa para o nosso gráfico do dia tem gente querendo saber aqui deixa eu pegar aqui a pergunta do nosso público tem muita gente professor que está perguntando de companhia brasileira de alumínio vários dias CBAV3 CBAV3 que é uma empresa que em muito banco muito ocasionada indicou que teve uma queda considerável no último período qual que é a sua visão sobre companhia brasileira de alumínio olha dando uma olhada rápida nesse gráfico não é uma situação muito boa o gráfico ainda continua tendo a tendência mais forte aí de baixa então caso venha perder o suporte dessa região de 4,70 a gente tem que continuar fazendo a projeção para a sua continuação de baixa o volume também indica fortemente uma tendência baixista cada vez mais volume negativo e gráfico semanal ali também muito forte para uma tendência de continuação não tem aí uma expectativa de que isso possa mudar para os próximos dias deve continuar ainda essa tendência mais forte perfeito perfeito será que a gente consegue dar uma olhada também nas ações internacionais aí no seu gráfico claro com certeza vamos dar uma olhada então na ação da alfabet do twitter são duas no twitter não porque é twitter é da bolsa só da alfabet então queria dar uma olhada como estão as ações da controladora do google porque hoje também tivemos um dia bastante intenso para essas ações após o anúncio da inteligência artificial do google será integrada no buscador o que o senhor está achando o google simplesmente espetacular até fiz esse alerta para o pessoal no dia de ontem onde ele chamou bastante atenção mesmo foi no pregão de ontem quando ele já trouxe o rompimento dessa resistência dessa projeção desse último rompimento ela tem um alvo na região de 120 dólares mas a gente pode esticar esse alvo através de todo o movimento anterior então temos a situação do google ali podendo retornar até próximo dos 140 dólares o gráfico semanal também está muito bom do google assim o movimento é muito bonito mesmo porque fez a quebra aqui dessa linha de tendência de baixa confirmou o pivô e vai terminar a semana confirmando e a entrada de volume no papel também é compradora então assim o papel simplesmente espetacular o gráfico para o google perfeito perfeito professor muito obrigado por sua participação nesta quinta-feira aqui no closing Mário Pizzani professor de análise técnica do projeto 10% grande prazer ter conosco aqui ao vivo na BMC um grande prazer prazer todo meu aí muito obrigado caro muito obrigado David prazer enorme estar aqui e espero voltar em breve vai voltar com certeza logo mais muito obrigado e agora vamos para o nosso gráfico do dia gráfico do dia que hoje leva hoje atrás falando do google sempre é que google tem um problemaço chamado smartphone porque aparentemente ninguém quer comprar o smartphone do google estamos falando do google phone né que somente 5,4% dos australianos estão usando como primeiro smartphone né e na espanha apenas 1,1% das pessoas utilizam como smartphone principal quem de vocês tem um google phone deixa aqui nos comentários do youtube pra gente comentar mas aparentemente pouquíssimas pessoas estão usando esse smartphone mesmo se muita gente usa o android que são telefones de outras marcas né de outras montadoras a samsung a Xiaomi entre outras que utilizam o android como sistema operacional então pra ver a ver aqui o nosso gráfico do dia que o google tem um problema grave com os seus smartphones que aparentemente ninguém quer bolsa então dando uma rápida olhada das bolsas e uma vez fechou em alta então 108.256 pontos 0,75% de alta dólar caiu 0,38% 4,94 reais a maior alta do dia se confirma e o dux e o dux que subiu mais de 8% nesta nesta quinta-feira 8,08 BRF 6,09 azul subiu 5,53% por outro lado a pior do dia foi companhia siderúrgica nacional mineração que perdeu 3,53% Alpagatas 3,43 e lojas Renner 3,31% de queda gente a ultimíssima notícia que chegou aqui na redação nesse momento o Twitter hoje está anunciando novidades e Elon Musk estaria se preparando para criar um app junto com o Twitter ou melhor uma atualização do Twitter muito parecida com o Tinder então o Twitter que está pensando em se tornar o novo Twitter o novo Tinder uma atualização para transformar esse esse app em um app de relacionamentos a ver o que vai acontecer com o app do Passarinho Azul infelizmente nosso tempo se esgotou mas eu queria agradecer muitíssimo o nosso David Martins consultor da Sarah Invest por ter estado conosco nesta quinta feira aqui no closing muito obrigado David sempre um prazer estar conosco eu que agradeço toda quinta participando aqui comentando um pouquinho sobre o nosso mercado só para finalizar até uma notícia quando você trouxe o aparelho do celular mobile do Google se a gente for comparar a receita dos fones de ouvido da Apple que é um absurdo maior do que muitas empresas listadas em bolsa até no Brasil também no exterior então para ver a potência que é a Apple enfim obrigado agradeço novamente Carlo um abraço a todos até quinta que vem tchau tchau muito obrigado e muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na BMC não se esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like o seu comentário compartilhar esse vídeo com os seus colegas investidores e claro voltamos amanhã sempre às 16 horas aqui na BMC por mais um closing mais uma vez muito obrigado a todos pela atenção uma ótima tarde e até amanhã